Bagulho é louco na estrada nós caminha Eu aprendi parceiro que até numa mesa vai ter uma ajudaria Mas em questão de rap eu busquei meu espaço Eu aprendi a não esticar mamão pra não cortar meu braço Mas bagulho é louco, a rima é verdadeira Porque nós tá trampando pra ter peixe na carteira E quando faz o coin nós se mantém de pé Não é trajado de kit, nós tá trajado de fé Trajado de fé A gente quer ter peixe, mas não quer pescar O pescador que mente, mas a verdade eu vim espalhar Quem não a junta comigo espalha o que Jesus falou Mas hoje eu tô pra juntar, então mano sem caô Vou chegando fazendo a rima improvisada na sua mente Hoje eu vim transmandar o amor que não cabe na gente Eu vou fazer um rap consciente Mas minha consciência às vezes não é inteligente Já tomei decisões que não me levaram pra frente Espero que hoje a ansiedade não me atormente Faz uma semana que eu não do meu direito Ansiedade me sufoca, dores no meu peito Eu sei que eu nunca vou ser um cara muito perfeito As ruas chamam o meu nome, eu posso ser o prefeito Minha mãe, desvolta essa fita outra vez Porque você vacilou e não foi só uma vez Volta essa fita porque a vida tropeça Só que a minha vida eu construo com as próprias peças Eu já tive até ferida na minha vida Aí eu fui pra rua e fiz igoria de tabela Em questão de ansiedade eu escolhi na minha vida Nunca apanhar pra ela, ela nunca me para Pois nada me abala, eu sou inabalável E com a minha fé eu me sinto inevitável E quando eu tô rimando eu ando o jeito mais portátil E pra mostrar pra todo mundo que eu não sou fraco Eu podia falar da dor, mas eu quero falar do amor Que me salvou, cicatrizou todos os meus curativos Que eu tentava curar sozinho Eu entendi que era só Cristo Então presta atenção no que eu quero te contar O beat acaba, mas a sua vida aqui não pode acabar